Está no ar, o programa Empresários em Destaque, oferecimento, Azon, comunicação e eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos à última edição do programa Empresários em Destaque apresentado por este jornalista. A partir de agora, este semanário será apresentado pela minha amiga publicitária Paula Stolfi, a quem desde já desejo aqui muito sucesso e seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada, Junque. É um prazer imenso assumir esse compromisso. Eu fui aqui a sua segunda entrevistada e acredito que dentro dessa vivência do empreendedorismo eu posso agregar bastante coisa e fazer desse espaço um espaço de aprendizado, de troca de conhecimento, informação, para quem está aí assistindo, para quem está aí enfrentando no dia a dia os desafios de empreender no Brasil, de sambar conforme a nossa música, de surfar aí nas nossas oscilações políticas, econômicas, como que a gente vai tirando isso de letra e tocando em frente. Eu penso, Paula, que esse espaço foi sempre um espaço de fala, desde quando o Stefano Carnevale começou, depois eu assumi e seguramente continuará sendo. É um espaço onde os empreendedores, os profissionais liberais, quem está no mundo do negócio tem a oportunidade de se expor e de falar e de comunicar. Exatamente. Além do que, eu acho que o que é muito válido hoje, e tem muita gente, a gente acompanha na internet, vivendo monetariamente disso, é compartilhar conhecimento. Aquilo que você sabe e de forma gratuita e genuína, você, através da fala, da experiência, da vivência, você vai passando isso em frente. Eu posso vir contar minha história, você contou a sua, semana que vem a gente pode ter uma outra pessoa contando a história diferente. Isso não deixa de ser uma inspiração para quem está em dúvida, para quem não sabe muito que caminho seguir, para quem tem insegurança de trilhar esse caminho, né? Está infeliz no emprego, mas não consegue se desvincular por medo. Esse espaço acho que vai ajudar essa pessoa a fomentar esse sonho dentro dela e ver que é possível realizar. Ô Paula, em linhas gerais, é com esse espírito que você chega para assumir esse projeto? É com esse espírito que eu chego. Eu sou uma empreendedora nata, né? Você sabe disso. Hoje eu tenho um emprego CLT, por incrível que pareça, mas em paralelo, eu sou uma empreendedora, eu tenho uma loja e eu caí no mercado online pós pandemia, né? Fortaleceu isso. E eu acredito que é o caminho para a gente realizar sonho, conversar com pessoas, conhecer gente, fortalecer network. É um ramo muito amplo e você conhece muita gente diferente, absorve muitas histórias. E no final, quando você vê, você transformou a pessoa que você é, a forma que você vê o mundo, com olhos diferentes, né? Você passou essa batalha, você calçou esse chinelinho e caminhou. Então, é com esse espírito de trazer histórias, experiências e inspirações para as pessoas que assistem a gente. Que legal, que legal. Ô Paula, eu penso que você, por ter sido a segunda convidada, conhece muito bem a trajetória do Empresários em Destaque a partir de 2018, quando eu assumi. Diante desse histórico que você já tem um relacionamento muito próximo e agora olhando para o futuro, para as perspectivas, quais pensamentos, assim, chegam em você? Como é que você olha para esse futuro que agora está sob o seu comando? Então, João, que quando eu recebi o convite, né? Você sabe, foi com muita alegria. E imediatamente eu comecei a fomentar isso na minha cabeça, né? Como é que eu queria trabalhar isso aqui? Primeiro, a ideia é dar espaço para quem é menor, né? Para quem está começando. E depois, a gente vai selecionando pessoas que possam estar sanando dúvidas desse empreendedor iniciante, né? E tem também aquele empreendedor que mudou de ramo. Ele trabalhou há 10 anos no mesmo segmento e achou que ia aposentar nessa categoria e trocou. A ideia é trazer essas pessoas, principalmente do mercado... Não sei se eu posso usar a palavra underground, mas é do mercado não convencional, né? Eu quero que a menina que fez um curso para fazer unha de fibra de vidro e investiu e está faturando 20 mil reais por mês hoje, que ela veio contar para a gente a história dela. Como é que foi ela terminar o ensino médio, perceber que de repente ela não tinha como começar a faculdade imediatamente, ela precisava de grana extra, como que foi? Eu quero trazer o cara que faz aí, produz a própria bebida para vender na cidade. Eu quero trazer a cabeleireira. Eu quero dar esse espaço. Claro, eu penso num nicho maior feminino, né? Que também é porque eu tenho mais contato. Mas dar espaço aí para os empreendedores de todos os segmentos. Não limitar, de repente, em quem está já consolidado dentro da cidade e da região, né? Ah, eu já tenho um negócio há 35 anos. Você é muito bem-vindo para contar a sua expertise aqui para a gente. Mas o cara que abriu há seis meses, há um ano, e está ali passando pelo primeiro perreco, eu quero que ele venha contar para a gente como é que está sendo isso. E, de repente, ele vai receber dicas dos nossos espectadores de como lidar com essas dificuldades que ele está enfrentando. Eu acho isso muito bacana, Paola, porque você traz uma realidade de alguém que tem um perfil completamente diferente do meu. E eu queria que você dividisse um pouco essa questão. Inclusive, porque o público que nos assiste, seguramente ele vai perceber isso rapidamente, né? Ah, sim. Acho que hoje mesmo vocês já vão perceber que tem diferença. Eu venho do mercado de moda, primeiramente. Isso já muda, né? O nosso perfil. Eu não tenho uma linha muito filosófica como você. Isso não é nem um pouco de desmérito, nem nada disso. Não é depreciador de jeito nenhum. É só perfil mesmo diferente, né? Vocês vão perceber uma linguagem mais descolada, menos coloquial. Mas vai perceber mais movimento das mãos, que eu não consigo falar muito quieta. E como que eu posso te falar? Acho que a visão da mulher, dentro dos desafios, mas de uma mulher que foi chefe de família, esteio familiar desde sempre, acho que pode trazer essa diferença mais gritante entre o seu perfil e o meu, né? Você é um pouco mais comedido, sempre com a fala mais calma. É uma pessoa muito calma, tranquila, né? Fala devagar. As pessoas vão perceber que eu sou um pouquinho mais agitada. E acho que isso é do segmento. Quem está no comércio, está no ping-pong o tempo todo, né? Está pendendo o tempo todo. Então, acho que a correria já faz parte do DNA, assim. É, mas eu vejo uma grande possibilidade que o público terá a partir de agora, inclusive de se beneficiar das diferenças. Porque até agora, no meu ponto de vista, veio um perfil que, por um motivo ou por outro, está alinhado com o Jun, que agora ele vai ter a possibilidade de acessar um outro público que está no seu contato, que provavelmente tem um perfil mais próximo da Paula. Com certeza. Eu acho que, imediatamente, de repente, por esse perfil menos clássico, vamos colocar dessa forma, né? A gente pode falar com o público um pouco mais jovem. E dar coragem para essa pessoa que está descontente no trabalho, tirar essa ideia que está todo dia na cabecinha, na hora de dormir, e ele vai fazer suas orações ou não, ou vai agradecer a Deus ou ao universo, né? Pelo dia dele, e estar ali com aquele sementinha, querendo geminar e não estar tendo força. E aí ele vê que alguém mais jovem, que pode estar sentado no meu lugar hoje aqui, e falar que deu certo e que está conseguindo realizar os sonhos através disso, né? Acho que a gente tem a vantagem também da comunicação das redes sociais. Hoje o pessoal, por exemplo, a gente pode conversar mais com quem está no Instagram, que é mais jovem, que usa uma linguagem mais descolada e que não deixa de ser um problema também. Tem interpretação de texto, que tem palavras que às vezes as pessoas não conhecem. Então, acho que uma linguagem menos formal facilita a compreensão, a comunicação em si mesmo, né? Porque hoje a gente conversa com NX pessoas, tanto você quanto eu, e tem situações que eu percebo o seguinte, ela realmente não compreendeu o que eu disse. E é por falta de conhecimento, de entendimento do que aquilo significa, né? E gera ali uma dúvida, e aí por vergonha às vezes não pergunta, tem vergonha de falar, não entendi, você pode explicar de novo, né? Talvez, nesse formato mais descolado, que é a ideia que eu tenho para o programa daqui para frente, isso fique mais fácil, torne aí uma via de acesso, né? Um espaço para o empreendedor tirar aí dúvidas, né? A gente pode abrir uma caixinha de consultoria depois, e quem participou aqui com a gente até agora, né? Pode ajudar, porque esse cara tem uma caminhada linda de sucesso que ele trilhou. Então, tem dúvidas pertinentes, né? De quem está começando, de quem está há pouco tempo no mercado, que esse cara vai falar, olha, quando eu passei por isso, a solução que eu achei foi essa, 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 você já tentou? Essa troca de experiência é fundamental. Eu acho que é praticar a compaixão e a empatia, né? Porque a empatia sem a compaixão, ela não passa de empatia. Não adianta só a gente se solidarizar com o problema ou com a dor do outro, né? A gente tem que ter a compaixão e tentar fazer alguma coisa para que isso mude. E acho que a gente passou por um período difícil, né? Financeiramente falando, mercado econômico no geral. Eu vi muita gente desistir. Então, é uma tristeza quando eu passo por uma loja e vejo que ela fechou as portas, independente do segmento, do ramo, né? A ideia é trazer ânimo para essa galera. É tipo assim, vamos lá assistir as aulas do Empretec do Senac, do Senac de novo, para ver o que tem dentro da gente. Que legal, que legal. Bom, nós estamos conversando aqui com a Paula Stolf, a futura, para não dizer já, né? A nova apresentadora aqui do programa Empresários em Destaque, nesse programa de transição. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias. E podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos, hoje e no futuro. O que você escolhe e compra, muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre, rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta aqui com a edição desta terça-feira do programa Empresários em Destaque, esse programa de transição. Paula Stolf vai assumir a apresentação a partir do dia 30, da edição do dia 30 e hoje nós estamos conversando com ela, trocando essa figurinha aqui no sentido de também comunicar a você que nos assiste toda semana que a partir de agora o programa terá uma nova apresentadora. E nesse sentido, Paula, eu queria que você dividisse aqui com o nosso internauta, o público que nos acompanha. Quando você recebeu esse convite, como é que foi esse processo interno? Bom, eu sou uma pessoa como qualquer outra, né? Eu tenho aí minhas minhocas na cabeça, minha insegurança, né? A primeira coisa que me impactou foi o relacionamento com o Paulo Delbu. O Paulo foi meu coordenador da faculdade e ele deu aula para mim. E eu conheci o Paulo como uma mão de ferro, assim, né? Porque você tem na figura do professor alguém que sabe mais que você, tem a figura da autoridade no seu cérebro, no meu cérebro, tem isso. Esse grau de hierarquia, né? Então, primeiro eu falei, nossa, como que vai ser me relacionar com o Paulo, que é uma pessoa fantástica, que me deu a oportunidade de apresentar a semana de comunicação na faculdade, quando eu ainda era estudante, né? E aprendi muito com ele, mas tinha essa questão. Falei, nossa, como que é prestar, tipo, trabalhar hoje junto com o professor? Medo do julgamento, né? Depois, eu fiquei pensando, assim, no seu perfil. Nós dois já somos amigos há muitos anos, né? E eu me lembro quando você fez o convite para eu vir como entrevistada, eu já fiquei ansiosa, com medo de, de repente, não atender a expectativa, né? E o processo não foi diferente. Eu tive umas noites meio sem dormir, eu acordei pensando, falei, gente, será que eu vou dar conta? Será que eu conheço pessoas o suficiente, né? Será que eu tenho conhecimento suficiente para isso? Você me ajudou muito, né? Nesse processo de maturação ainda, a ideia e tudo mais, mas eu acho que tudo que é novo gera a insegurança, né? Isso está dentro da psique do ser humano. A gente vai, com mais firmeza, pisar no solo que a gente conhece. O que a gente não conhece, você vai com respaldo, com cuidado, né? Mas eu não resisti ao desafio que poderia ser falar sobre a paixão da minha vida, que é vender, que é me comunicar com as pessoas, né? E acredito que foi mais ou menos isso. Depois de uma semana, assim, eu já estava mais confiante, eu já tinha uma lista de pessoas próximas, que eu admiro a jornada de trabalho como empreendedora aí. E fiquei mais tranquila com essa expectativa de tornar o programa agora, né? Um lugar de troca de informação, de fonte de conhecimento para o empreendedor. Ô Paulo, deixa eu aproveitar as suas falas e dividir uma experiência que você acabou de compartilhar conosco com o público. Me dá a impressão que depois que nós fizemos o convite para você, você teve um processo de relacionamento da Paula com o seu próprio medo. Parece, me está dando a impressão que você parece que tem hoje uma reconfiguração em relação a esse relacionamento no sentido de dizer quem manda em quem. É isso? Isso é um desafio diário. Eu não sei vocês, viu, gente? Mas eu acho que o período pandêmico, eu vou citar ele de novo aqui, porque eu acho que foi um divisor de água na cabeça de muita gente, na minha também. A gente, eu estive muito próxima do medo. Eu abracei ele e trouxe ele para a minha vida. E foi muito difícil vencer. Eu tive fobia por muito tempo de gente, espirrava perto de mim, eu estava em pânico. E depois tivemos o lance do atraso de vacina e medo, e precisava voltar a trabalhar. E a gente tem que se sustentar. E não podia abrir o comércio, né? Eu acho que esse medo, ele deu uma embutida, né? E a gente criou a simbiose. Ficamos um só. Aquela pessoa, o tempo todo, receosa. Mas, ao mesmo tempo, o perfil do empreendedor, ele tem que ser autoconfiante. Se eu não confiar em mim, no que eu falo, no que eu trabalho, é aquilo. Se eu não acredito em mim, ninguém vai acreditar. Eu não consigo vender o que eu acho feio. Eu não consigo alugar o que eu não acredito que vai ter sucesso. Isso é natural de quem faz uma coisa de forma orgânica. Então, isso que eu faço é de forma orgânica. E vencer essa insegurança, esse medo de expor, né? Mulherada que está aqui, acompanhando a gente. Quem nunca se preocupou com a imagem? Se achou que estava boa o suficiente para aparecer em público? Você achou que não ia ter julgamento ou comentários negativos? Você está pronto para receber? Nossa! Um comentário negativo ali embaixo da sua transmissão, da sua matéria, da sua entrevista? Então, eu tive que fazer essa análise comigo se, num momento, eu tinha condições psicológicas de aguentar o tranco. Porque o bônus é maravilhoso. A gente tem que saber o ônus, né? Se você está pronto para o tranco que o bônus pode vir. Pode vir um comentário de cabelo feio, de peso, de roupa. Pode vir. Eu estou pronta para lidar com isso, né? Isso foi uma das primeiras coisas. Que pode soar fútil, mas não é. O universo feminino, ele é cruel com essa questão da aparência. Muito mais do que com os homens, né? E depois que eu fui conversando e eu fui assistindo outros programas, eu revisitei o meu segunda edição, né? Lá no YouTube. E eu lembro que eu não me preparei nada para vir. E a gente gravou aqui, foi tudo bem. E aquilo, eu estou falando sobre um assunto que eu tenho propriedade para falar, né? E aí eu falei, acho que vai ser muito bom, vai ser agregador para mim, para a minha carreira nesse momento que eu estou. E eu sou mãe, você sabe, né? O meu filho tem uma veia empreendedora muito pulsante. E eu percebo medo nele de empreender, de arriscar. Porque ele tem um emprego há cinco anos fixo. É super puxado, assim, né? Porque ele faz turno e ele é um jovem, ele tem 23 anos de idade. E ele abdica de sábados, domingos, feriados, com a família, com os amigos, para honrar o trabalho. E o que está segurando o meu filho de empreender? Exato. Eu queria, acho que essa inspiração também, né? Com certeza tem mães por aí, viu gente? Com certeza. Motiva a gente, leva a gente para frente, né? Acho que foi um fator, assim, decisivo eu observar dentro de casa uma pessoa com muito medo de empreender, de arriscar o seguro e dar o primeiro passo em busca da sua felicidade. Ô Paula, eu penso que quando a gente... Eu acho que é um respiro para o programa a troca do apresentador. E pela sua fala, eu queria que você retornasse um pouco uma questão que eu gostei muito e que eu acho que vai dar muito certo, que é essa questão do dialogar mais com o internauta que acompanha esse projeto, né? Fala um pouco mais sobre isso. Então, o que eu penso, né? Quando você me trouxe essa oferta e eu assisti o formato atual, né? E pensei em possibilidades de implementar, né? No formato futuro que eu vou tocar aqui para... A partir do dia 30? Dia 30. A partir do dia 30. O que eu penso? A gente pode ter ali, né? Hoje a gente tem um canal no YouTube, o programa fica lá, né? É um semanário. Então, a gente tem... Está no portal também. Está no portal também. Que tem muitos cliques, né, João? Sim, muitos. Eu não sei, na ponta da língua, os números, mas assim, ele é um portal muito acessado. Por que não trazer essa... fazer desse canal de comunicação uma troca? Né? A pessoa tem uma dúvida lá, está com uma dificuldade administrativa, está com uma dificuldade em relação ao marketing. Por que a gente não pode, já que a gente tem tantos parceiros e já são inúmeros programas que você está à frente? Sim. Consultar essa galera, trazer eles, fazer esse convite para dividir. Olha, a gente está com uma pergunta aqui assim, será que tem alguém dentro do nosso portfólio, vamos dizer, que pode sanar essa dúvida? Poxa, o mundo está aí, passamos por essa experiência horrorosa da pandemia, perdemos muitas pessoas, sentimos muito medo. Por que não fazer disso um momento diferente? Compartilhar o que a gente sabe. Incentivar essa garotada aí, que ficou doidinha na pandemia, sem saber para onde vai, não está falando lé com cré, ajudar essa galera mesmo, né? Então, por exemplo, vai ter uma dúvida pertinente a imposto. Por que a gente não pode acionar um contador que já esteve aqui conosco? Para tirar essa dúvida, sanar? É bom para o cara, ele vai aparecer, vão conhecer que ele é um contador conhecido, que ele tem capacidade, que ele sabe o que ele fala e vai ajudar essa pessoa ali que está insegura nesse momento, que não sabe que caminho seguir. Então, a ideia era essa mesmo, né? Não vamos fazer uma escola, viu gente? Não é isso. É mais mesmo uma troca de informação. Seria uma caixinha de perguntas ali no Instagram, sabe? E deixar aberto para a gente poder responder vocês e de tempo em tempo trazer essa pauta aqui, né? Olha, perguntas e respostas, a gente percebeu que muita gente tem dúvida nesse segmento, tentando filtrar, inclusive, para trazer aqui o que vocês realmente querem ver. Maravilha. Bom, nós estamos aqui conversando com a Paula Stolfi, que a partir do dia 30 assume aqui o programa Empresários em Destaque. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, a gente volta na sequência. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem o Hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-624-724. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos. Vem comigo também, refrigerante esportivo. Teste o Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Pizzaria, um amor de pizza. Sabor e qualidade em cada fatia. Experimente as nossas maravilhosas pizzas, feitas com muito amor e carinho e claro. Com ingredientes de primeira qualidade. Peça hoje mesmo pelo Disque Entrega. Dezenove, vinte e dois, vinte e um, oito, nove, quatro, quatro. Ou pelo WhatsApp, dezenove, nove, nove, três, cinco, oito, vinte e dois, oito, oito. Pizzaria, um amor de pizza. Localizada na Rua Duque de Caxias, quatro, cinco, cinco, centro de Santa Bárbara. Aberta de terça a domingo, das dezoito às vinte e três horas. Pizzaria, um amor de pizza. Quem prova uma vez, vira freguês. Tec Plus, tem bom atendimento. Tec Plus, tem velocidade. Tec Plus, tem digital e fibra ótica. Tec Plus, tem suporte rápido. Tec Plus, tem o menor preço. Garantia, vem pra cá. Sem consulta, SP6, terás a Tec Plus. É só ligar. Ligue agora. Dezenove, três, quatro, cinco, sete, cinco, quatro, doze. WhatsApp, dezenove, nove, nove, sete, zero, oito, cinco, quatro, oito, oito. Conectando você ao mundo. Tag Plus, telecom.com.br Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o último bloco do programa Empresários em Destaque dessa terça-feira, que é um programa de transição. Nós estamos aqui apresentando a nova apresentadora desse semanário, a partir do dia 30. Paula, eu quero que você faça aqui uma fala, né? Sabendo que você vai receber um programa com 193 entrevistas veiculadas na minha gestão, sendo que a primeira foi no dia 30 de outubro de 2018. Como é que você avalia esse cenário? Isso não deixou de me trazer um peso, né? De responsabilidade e como boa escorpiana empreendedora, gente, eu não posso deixar de me pôr isso como um desafio, né? Então, eu já tenho um padrão que funcionou, que teve sucesso, que obteve êxito. Eu não vou aceitar entregar nada menor que isso, né? Então, você vai continuar sendo uma inspiração, né? Eu tenho muito material seu que você teve a generosidade de me passar, de me auxiliar, inclusive, nas primeiras gravações, né? Mas eu recebo, assim, com receio de não conseguir dar conta, de repente, dessa tarefa, né? Mas eu vou insistir naquilo de que a perspectiva de transformar isso de uma forma mais descolada e de um canal de realidade para o empreendedor me deixou muito animada. Então, eu acho que a gente tem muitas vertentes para explorar, muitos caminhos para percorrer e eu acredito que eu não vou te decepcionar. Você vai olhar para o programa e sentir orgulho. Eu acho que nem é... Essa é uma questão, Paula, porque eu penso que eu também tenho uma responsabilidade de te auxiliar porque o meu maior interesse é que esse programa continue forte, vivo, é pujante e que as pessoas continuem olhando para o empresário em destaque, especialmente o empreendedor, como um programa que é de referência. A gente não pode esconder isso porque foi um trabalho de toda uma equipe, uma emissora que está há mais de 60 anos na cidade. Mas eu queria aproveitar também, Paula, esse momento e pedir para que você, além dessa questão, por exemplo, das 193 entrevistas que foram veiculadas, também fazer uma avaliação da estrutura que você tem à disposição do programa, que é a TV, o portal, a rádio FM. Como é que você sente quando você vê tudo isso sendo colocado à sua disposição? Então, receber um programa com todo esse legado, tanto de conhecimento quanto de relações intrapessoais que você desenvolveu, porque eu não posso fechar essas portas de forma alguma. São pessoas que eu quero continuar trabalhando. E eu achei fantástico o nosso alcance, aonde a gente pode chegar. E ter todo esse, como eu posso dizer, essa estrutura à nossa disposição, só me deixa com o olho brilhando, porque eu consigo ficar pensando em como melhorar e otimizar a entrega desse conteúdo para as pessoas, facilitar, trazer pessoas novas para conhecer um programa que tem mais de cinco anos de veiculação. Está disponível toda semana, toda terça-feira tem matéria nova e vocês podem consumir de forma gratuita. Enfim, é fascinante. Paula, você falou da questão de trazer alguns convidados, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão dos critérios. Porque às vezes as pessoas olham para mim e percebem que existe um certo perfil de convidado e agora a Paula está chegando. Você falou de trazer mais mulheres, mas o que mais pode se esperar da Paula? Posso dar um briefing do meu primeiro convidado? Claro, pode. Bom, o meu primeiro convidado tem uma história de vida fantástica e me enche os olhos quando eu compartilho isso, sabe? Porque era um menino que vendeu sabão e alface na rua, veio de uma família evangélica rigorosa, criteriosa, muito atenta a ensinar valores, a dar valor no dinheiro, a dar valor na moradia, um pouco mais rígida, posso colocar essa palavra. Então, desde 10 anos de idade, 8 anos de idade, ele saía vender guardanapo, sabão, alface na rua, ele é aqui da Zona Leste, cresceu ali na Cidade Nova, na Avenida São Paulo especificamente e hoje ele é dono de uma empresa que emprega diretamente 12 funcionários, indiretamente ele gera mais serviço ainda, tem parceiros em todos os segmentos, desde engenharia, arquitetura, o cara que faz a laca, o pintor, o cara do mármore, e a história de vida é muito bonita, e os desafios que ele passou, e quantas vezes ele também pensou em desistir, que aquilo não era para ele, mas até ele chegar no objetivo, que era andar com o carro dos sonhos dele, colocar as filhas dele na escola que ele sempre sonhou e conseguir fazer tudo isso com fruto do trabalho das mãos. Então, esse primeiro convidado, como os outros que eu quero trazer, são pessoas que têm essa história de vida bacana para contar e para inspirar, gente, que não é porque a sua infância foi difícil, porque a sua juventude foi difícil, ou porque o seu negócio fracassou, porque ele fechou dois negócios antes de ter sucesso nesse, você tem que desistir, que é a sua linha final, que é o seu The End, não é assim, está ali, a vontade está ali e você tem que trabalhar ela, né? Então, a minha ideia é trazer essas pessoas que têm esse copy bonito para contar para a gente, sabe? Que tem uma história inspiradora, motivadora, ele é um cara super jovem, ele tem 31, 32 anos, não tenho certeza, gente, mas assim, já fechou, já faliu, já ficou com a conta negativa no banco e hoje ele está surfando super bem, entendeu? Uma pessoa empática, tem uma equipe sensacional, prioriza contratações de pessoas que não seriam as primeiras admitidas no mercado de trabalho, leva em conta muitos problemas pessoais e particulares, então eu acho que é um exemplo que a gente tem que compartilhar, tem que fazer as pessoas saberem que existe, tem que inspirar outras pessoas com os bons comportamentos, tem que ensinar onde foi que errou para você talvez evitar que você escorregue no mesmo lugar, na mesma casca de banana na pegadinha que tem aí, então a ideia é essa, pegar as pessoas com as histórias diferentes, mais bonitas de vida aí e com esse lance da superação, que isso me pega muito, esse, o eu, Paula, isso me comove muito, ver que a pessoa batalhou para superar esse bloqueio interno, o medo e está ali, está guerreando. que legal, Paula, agora, com toda a sinceridade do coração, apesar do medo, você está feliz? Muito feliz, gente, acho que vocês não percebem, mas eu estou até com a pele mais brilhante hoje, eu acho que eu voltei para um ambiente que eu fico muito à vontade, fazia muito tempo que eu não vinha para um estúdio e eu fotografei muitos anos porque eu tive uma loja e eu sentia muita falta dessa produção, muita falta de dirigir um editorial, que eu dirigi bastante editorial de moda, muita falta desse business por trás das câmeras, sabe? Isso me deixou muito alegre, me deixou muito à vontade hoje, o medo eu deixei lá fora, à insegurança e estou muito contente, muito agradecida ao Junque por ter pensado no meu nome para substituí-lo que não é uma coisa fácil, é um cargo de peso, ao Paulo, a toda a estrutura que a rádio está fornecendo para a gente poder manter esse semanário ativo, atrativo, que deixe vocês com vontade de ver o da semana que vem, de aprender uma coisa nova, que seja realmente de um canal de troca de conhecimento, de informação e tudo isso. Que legal, Paula. Então eu vou pedir para você agora, nesse momento histórico, que você olhe então para a câmera aqui e faça uma fala de boas-vindas aos internautas que a partir de agora passam a acompanhar a nova apresentadora do Empresários em Destaque. Então vamos lá. Boa tarde, gente. O meu nome é Paula Stolfi, eu tenho 37 anos, eu sou comunicóloga, sou publicitária, tenho uma pós-graduação em negócios da moda, sou corretora de imóveis, tenho uma loja de semi-joias e vou estar aqui com vocês semanalmente, trazendo um pouquinho sobre a experiência, sobre a vivência do empreendedor, os desafios que ele tem no dia a dia, durante as várias fases do negócio, a gente segue aí uma pirâmide, um gráfico que não é linear dentro do mundo dos negócios. Ele oscila, hora está bom, hora não está e eu quero trazer para vocês opções para a gente ir driblando isso de forma criativa e prazerosa. Fazer disso a realização do seu sonho, fazer disso a sua liberdade financeira, como é que você pode ser feliz fazendo aquilo que gosta. Porque tem o ditado antigo, se você trabalhar com o que você gosta, você nunca mais vai precisar ir trabalhar. Exatamente. Você vai fazer uma coisa que te dá felicidade, que te libera serotonina e você tem que ser feliz mesmo. Que legal, que legal. Bom, eu peço todas as semanas para que o meu convidado faça as considerações finais, mas nessa edição de transição, me sinto na obrigação de fazê-la para você que me acompanhou durante esses anos todos, desde o dia 30 de outubro de 2018, semanalmente aqui no Empresários em Destaque. Então, eu queria agradecer muito ao Grupo Brasil de Comunicação por essa parceria, por ter confiado no meu trabalho durante todo esse período. Quero agradecer aqui também publicamente ao grande amigo Paulo César Delbu que escreve uma história em Santa Bárbara do Oeste por formar tantos profissionais da comunicação e Santa Bárbara do Oeste nesse quesito deve muito a esse homem. Quero agradecê-lo aqui publicamente. Quero agradecer também aos meus diretores. Hoje está aqui o Davi, mas muitos outros passaram por aqui e deram todo esse suporte para que o Empresários em Destaque fosse ao ar todas as semanas levando um conteúdo novo e um conteúdo muito rico para você que nos acompanha. E claro, para terminar, quero também agradecer você, internauta, que me acompanhou nesses cinco anos. Quero desejar todo o sucesso do mundo e quero aqui, nesse momento, desejar a Paula Stolf toda a alegria, todo o empenho, todo o sucesso porque você merece. Entrego para você, Paula, um projeto que realmente fez parte da minha vida hoje, faz parte da minha memória e eu tenho certeza que você vai fazer um exímio trabalho e eu quero já, já disse isso para você, mas quero dizer aqui publicamente. Continuo me colocando à disposição. Então, saúde, paz e que Deus abençoe sempre. Muito obrigada. Muita paz, muita luz, sucesso. Obrigada, Junque. Assim, meio emocionado, nós finalizamos então o programa Empresários em Destaque. Fiquem todos com Deus e nós nos veremos em breve. Um forte abraço para vocês e até mais. ъ Mثر é todas as semanas e não você não いや 、 ali , nós ичего muito e nós